Fala galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Pra nós todos fazer um pra vocês mais um vídeo que eu ouvi. Basicamente chamado Soba, de luta de animais. Eles querem se vingar do zoológico que eles se revoltaram. E a gente controla esses animais e os animais só podem sobreviver. Um animal, se for solo, quer dizer que é um. Se for solo, quer dizer que é dois. Animais que possam sobreviver. Bora, pro vídeo. Voltamos galera. Vou pegar o prêmio, só que já ouviu falar de Soba. O vídeo não vai ser muito longo de hoje não. Só vai ter quatro horas. Quatro minutos, tipo assim. E a gente tem que chegar nisso. Então vamos pra partida. Solo é tipo solitário. Doce é forte. Vamos lá. Mas gente. O bicho que eu queria ter no jogo é o panda. Ele é muito fofo. Mas, na verdade, que dá até o rato. O rato tem três ratinhos e tem um ratão. Aí ele é forte. Você pode jantar também inimigos. O que é que você é? Aí esse é um jogo de vingança dos animais que eles querem se vingar. Porque eles não gostar de ficarem presos. Tem uma girafinha ali. Tem uma girafinha ali. Não. Não. Tem uma girafinha ali. E aí, a garrafinha ali. Não é um dozinho? Morreu. Isso é útil. O que é útil? Olha para os filhos. Não é derrotado, você não vai ser derrotado. Isso é chato. É. Você vai morrer. Gente, eu já vou dizer que você entrou na próxima partida. Gente, a partida já está começando. Samba demora um pouquinho para a partida acabar. Os caminhões pegarem. Acho que eu vou pegar o item que você encontrou. Morre com arco. Com arco. Eu tenho muita habilidade de usar arco para a raposa. Raposinha e meu camaleão. Morreu. Prefiro a minha antiga. É chato. Chato. Morre com arco. Morre com arco. Prova depois dessa partida. Coitat do camaleãozinho. Olha quem vai me matar. A По. Pou! Pou! Vamos ver se tem 15 vivos ainda. Tinha 18. Por isso só 3 animais. Gente! Vamos ver o que vai ganhar. Eu acho que vai ser esse canguro que vai matar essa raposa. Eu acho. Bora ver? Estou falando sério? Estou falando verdade? Não. Vamos? Vamos ver. O que vai ser do bem? Ele perdeu! Pelo guarda lendário. Ele morreu. O animal mais chato. Não está vivo! Ele vai... Sim... Sim... Não guarda dentário! Veja onde guarda dentário. Vamos ver quem eu vou! Vamos ver quem vai ganhar Só tem ele E os guardas Ele venceu Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal